Linus Pauling quantizou a quantidade de elétrons que cabia em cada camada. E essas camadas foram batizadas de camada K, L, M, N, também existe a O, a P e a Q. Em cada camada caberia um número máximo de elétrons. Sendo assim, na camada K caberia no máximo 2 elétrons, na L 8 elétrons, na M 18 elétrons, na N caberia no máximo 32 elétrons, na O 32 elétrons também, na P 18 elétrons, e na camada K e última caberia no máximo 8 elétrons. Linus Pauling elaborou um método simplificado para distribuir os elétrons nesses subníveis de energia. Ele chamou esses subníveis de S, P, D e F. Sendo o S o menos energético e o F o mais energético. No S cabe o máximo de 2 elétrons, no P cabe o máximo de 6 elétrons, no D 10 elétrons e no F 14 elétrons. Para distribuir os elétrons segundo o diagrama de Linus Pauling, devemos acompanhar essa setinha vermelha, que indica a ordem crescente de energia que devem ser distribuídos os elétrons nessas camadas. O primeiro subnível é o 1S2, o segundo 2S2, o terceiro 2P6. Logo, vem o 3S2, depois o 3P6. Ao invés de vir por 3D10, vai para o 4S2, que é menos energético que o 3D10. Após o 4S2, vem o 3D10, depois 4P6, 5S2, logo 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 4F14, 6D10 e, por último, 7P6. Notem que o número 1 se refere à primeira camada, a camada K. Número 2, a segunda camada, AL, e assim sucessivamente. Vamos para a parte prática disso tudo. Bem, se um átomo for neutro, o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons, que na verdade é o número atômico. Vamos praticar, começando pelo carbono. E no diagrama de energia, e o carbono tem 6 elétrons? 1S2, 2S2, 2P, seria 6. Mas se eu colocar 6, vai ultrapassar o número de elétrons do carbono. Então, aqui eu coloco 2. Totalizando 2, 4, 6 elétrons. Eu nunca posso ultrapassar o número máximo de elétrons do subnível, mas posso diminuir quando preencher o total de elétrons do elemento. No caso do carbono, 6. Beleza. Quer dizer que na camada K, que é a camada 1, o carbono possui 2 elétrons. E na camada L, que é a segunda camada, o carbono possui um total de 4 elétrons. Olha que legal essa tabela. Já tem a distribuição aqui, a camada K e a camada L. Bem, agora vamos distribuir os elétrons do oxigênio. O oxigênio possui 8 prótons, portanto, 8 elétrons. Então, ficaria assim. 1S2, 2S2 e 2P4. Totalizando 8 elétrons. Assim, na camada K, o oxigênio possui 2 elétrons. E na camada L, possui 6 elétrons. Como indica aqui, camada K e camada L. Vamos para o cálcio. 20 elétrons o cálcio possui. Então, sua distribuição eletrônica fica 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 4S2. Totalizando os 20 elétrons. 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. E nas camadas? Camada K, que é a camada 1, total de 2 elétrons. Camada L, que é a camada 2, total de 2, mais 6, 8 elétrons. Camada M, que é a terceira, 2, mais 6, 8 elétrons. E a camada N, que é a quarta camada, número 4, total de 2 elétrons. Exatamente como está aqui, K, L, M, N. Vamos para um átomo que possui um grande número de elétrons, como o Stronson, por exemplo. 38 elétrons para distribuir. Vamos começar aqui no cantinho. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Olha só, depois do 3P6, 4S2. 4S2, depois do 4S2, 3D10. Até aqui deu 30, porque eu morisei aqui, ó, esse 3D10, até aqui é 30. Depois do 3D10, vem o 4P6. 36, então falta 2. Quem vem depois do 4P6, vem o 5S2. Então, 5S2, totalizando 38 elétrons. Legal. Vamos distribuir em camadas. Camada K, que é a primeira, total de 2 elétrons. Camada L, que é a segunda, total de 8 elétrons. Camada M, total de 2 mais 6, 8 mais 10, 18 elétrons. Camada N, que é a quarta, total de 2 mais 6, 8 elétrons. E é a camada O, total de 2 elétrons. Exatamente como está aqui. Camada K, L, M, N e O. Pessoal, olha que bacana. Quantos elétrons do estroncio tem na última camada? A última camada, ele possui 2 elétrons. Sabe o que significa? Que a camada de valência do estroncio possui 2 elétrons. E quando for fazer ligação com esse estroncio, vamos ter que desenhar 2 elétrons, que é exatamente os elétrons que o elemento usa para fazer as ligações químicas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar uma curtida no vídeo e aproveitar para se inscrever no canal. Até a próxima.